Juvenal ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 9932 12 6935 86 381 8894. Durante a madrugada foi removido para o Instituto de Medicina Legal na Zona Sul da capital, corpo do lavrador Deusaniro da Silva Mourão, de 63 anos. Ele era natural de Buriti, de Inácia Vaz, no Maranhão. Na região ali de Duque e Bacelá. Rapaz, a história é a seguinte. Uma tragédia. Ele foi podar uma árvore, cortar os galhos de uma árvore, de um vizinho que pediu para que ele cortasse a árvore. E aí ele estava cortando quando um galho acabou triscando, tocando na rede, na fiação elétrica, na rede de alta tensão. Ele acabou atingido com uma descarga elétrica, estava com um facão na mão e quando caiu, ainda caiu em cima de um toco. Ou seja, uma perfuração muito grande nas costas. Ele ainda foi socorrido às pressas aqui para Terezina, mas infelizmente não foi possível. O senhor é filho dele, né? Sou. Foi para Buriti, aí mesmo para a crinque de lá, mandaram para a Coreneto. Coreneto na madrugada, na meia-noite, mandaram para Terezina. Foi socorrido, foi operado, mas não resistiu. Foi uma fatalidade, um acidente muito grave, porque além do choque, ele ainda caiu em um toco, né? Morreu há 12 horas depois da operação. Caiu num toco, pegou uns 15 pontos, mais ou menos. Isso aqui dele, o que foi de rim, ficou tudo rosto, tudo preto, tudo destruído. Então ele tossia, saia sangue pela boca, coaiado, que ele não conseguia botar tudo para fora, mas aí eu tirava com pano. Trabalhador, homem de bem, deixa 10 filhos, né? 10 filhos, 6 homens e 4 mulheres. Graças a Deus, não tem nenhum deles bandido. Sobre o que há, ele não tem nenhum filho bandido, nenhuma filha bandida. Não tem nenhum rico, mas também não tem nenhum bandido. Todos os trabalhadores? Todos os trabalhadores, rios do que ganham. Quer dizer, a família, esse acidente pegou a família assim, de surpresa, a família quase não acredita no que está acontecendo, né? Minha mãe não estava nem sabendo o que estava se passando com ele, que ela sofre o problema, qualquer coisinha cai, morre. Não sei nem como é que está lá na hora dela. A árvore não era na casa de vocês, era de um vizinho, né? Pediu para ele encostar, sempre ele encostar, viu? Pediu ele encostar, ele subia assim e encostava. Foi na casa do vizinho, foi lá em casa. Foi um acidente, né? Acidente. Infelizmente. Esperava isso dele, não. Sadio, homem que nunca sofreu pressão alta, nunca sofreu diabetes. Nunca sofreu nada, trabalha todo dia. Todo dia. Gostava de pescar também, pescar. Olha, lamentável. Está aqui o nome do senhor? Francisco Gonçalves Mourão. O senhor Francisco é um dos filhos, filhos mais velhos, né? Um dos filhos mais velhos do senhor Deusaniro da Silva Mourão. É realmente um acidente que pegou todo mundo de surpresa. Qual o bairro que vocês moram lá, senhor? Bacuri, Casa Senum. Bairro Bacuri. É. É no município de Buriti, de Inácia Vaz. É. Está certo. Obrigado ao senhor. Só Deus mesmo para confortar. O corpo foi removido por volta das quatro horas da madrugada de hoje. Está sendo liberado. A família já está providenciando, portanto, o corpo para que seja levado para aquela região. Em seguida, o velório e o sepultamento. Lamentavelmente, mais um lavrador que sofre um acidente cortando uma árvore, acaba caindo, sofre uma descarga elétrica antes de cair, a árvore tocou na fiação, ele acabou caindo e ainda foi atingido com um toco, uma árvore cortada, que acabou levando 15 pontos, não resistiu, infelizmente, acabou morrendo, o corpo será liberado nas próximas horas. Juvenal ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 9932 126935 863818894.